Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. No vídeo de hoje eu venho com um conteúdo muito interessante, o que há por trás das mulheres que são fascinadas por psicopatas? Sabe aquelas mulheres que realmente se apaixonam por criminosos, por pessoas perigosas? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar o porquê que elas se apaixonam por psicopatas. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo para todos que estão assistindo a esse vídeo. Já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora para o vídeo aqui comigo. Pode até parecer que não, mas muitas mulheres sentem verdadeiro fascínio e se apaixonam por psicopatas. A gente pode dar um exemplo aqui do serial killer que atraiu muitas fãs, que foi o Ted Bud, que até chegou a se casar com uma das suas admiradoras e teve uma filha com ela. Também temos outro exemplo, Charles Mason, um assassino em série que também recebeu diversas cartas e visitas de fãs que declaravam seu amor e admiração. No entanto, este fenômeno não é algo novo dentro da psicologia. Os exemplos de psicopatas dados acima são de homens dos Estados Unidos, mas não distante daqui, o vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha, que é um goiano e, claro, brasileiro, foi um dos assassinos em série no qual confessou em depoimento ter matado 39 pessoas, sendo em sua maioria mulheres. Tiago também recebeu diversas mensagens de carinho e pedido de visitas de fãs. Após ser preso, ele se envolveu com uma detenta suspeita de natrocínio e condenada por roubo e quis se casar com ela, mas teve o seu pedido negado. Nós também temos o exemplo do maníaco do parque, que ele sempre foi um dos caras que mais recebia cartas de mulheres querendo se casar com ele dentro da cadeia. O fato de haver mulheres que se apaixonam por homens criminosos e psicopatas não é algo casual ou isolado. Na realidade, existe um complexo emaranhado psicológico por trás dessas dinâmicas, que revelam aspectos surpreendentes e interessantes ao mesmo tempo. Por exemplo, sabe-se que as mulheres que mais costumam se sentir atraídas por psicopatas são aquelas com maior independência e personalidade forte. Muitas delas estão firmemente convencidas de que o seu amor pode redimir a maldade daquela pessoa. Ao invés de interpretar esse fascínio das mulheres com rejeição ou dizer que elas são loucas e anormais, é preciso aprofundar um pouco mais no singular universo que há por trás das mulheres que amam psicopatas. E o nome desse distúrbio é hibristofilia. Isso mesmo. John Mooney, que é um psicólogo especializado em sexologia, definiu o conceito hibristofilia como a atração por manter relações sexuais com pessoas perigosas. Além dele, outros psicólogos, como Mark Griffiths, professor de psicologia da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, ressaltam que este termo abrange mais características. As mulheres que amam psicopatas, elas exibem uma clara atração sexual por homens considerados perigosos. A maldade atrai e adiciona um componente no qual o risco atua como um fator estimulante. Outro fator considerado é o afetivo e a convicção de que o amor que elas dão pode resgatar ou transformar o psicopata. E quantas e quantas vítimas não acreditam que vão mudar esses seres? Que vão mudar narcisistas? Que vão mudar abusadores? Isso realmente não é difícil de se encontrar. Diversas pessoas podem até pensar que se trata de mulheres com baixa autoestima ou que elas possuem uma personalidade insegura ou valores fracos. Porém, essas concepções não vão de encontro com as pesquisas realizadas pela doutora Sandra Brown, quando escreveu seu livro As Mulheres que Amam Psicopatas. A autora do livro entrevistou e fez um acompanhamento completo de mulheres que haviam mantido ou mantinham relações com homens de personalidade psicopata. Algo comprovado com a pesquisa é que qualquer mulher, independente da sua idade ou status, pode se apaixonar por um psicopata. No entanto, era comum que muitas delas fossem mulheres fortes e independentes. Outro ponto é que os psicopatas se sentem mais atraídos pelo perfil de mulheres fortes, por elas serem firmes em suas convicções de que os amam e por manterem o relacionamento a todo custo, independente das circunstâncias que passam ao lado deles. Muitas parceiras de psicopatas defendem ferozmente o relacionamento e chegam até a ser cúmplices, como é o caso de mulheres que mataram através de Charles Manson. O componente sexual e bristofilia também está presente. Essa atração pela obscuridade do psicopata é perceptível. Também existe a ideia de que elas, com seu afeto, oferecem benefícios a eles. Além disso, a doutora Brown aponta que 30% das mulheres que se apaixonam por psicopatas já possuem um histórico prévio como vítimas de abusos e de relacionamentos violentos, ou seja, uma boa parte delas possui uma tendência a repetirem o mesmo padrão afetivo. É inegável que pessoas narcisistas, psicopatas e maquiavélicas possuem um certo poder de atração. Da mesma forma, a maldade, em termos gerais, suscita um interesse muitas vezes contraditório. É uma realidade que vai contra os princípios de modo geral, contra a natureza humana e talvez por isso queremos saber ou compreender como é possível isso acontecer no dia a dia. Os meios de comunicação não são alheios a esse interesse. Por isso, programas que mostram o lado humano das atrocidades de pessoas psicopatas têm boa audiência. Séries como You, Dexter e Breaking Bad utilizam esse componente para demonstrarem que o lado obscuro do ser humano gera audiência e expectativa. Além do aspecto curioso de saber como pode ser a vida de um psicopata, mesmo que de forma fictícia, há também na vida real a questão afetiva no qual o fenômeno das mulheres que amam psicopatas não deixa de se repetir décadas após décadas. Por mais inconcebível que seja um crime, ou quão sanguinário sejam os fatos, essa realidade sempre aparece. Por isso é importante pensar pelo lado racional, ter consciência e ir além das aparências. Isso não é muito difícil de se encontrar. Tem até uma série na internet que vocês podem pesquisar que se chama Amor Atrás das Grades, que mostram geralmente mulheres e acho que tem até uma rede social lá dentro dos Estados Unidos, entre os presidiários, que essas mulheres elas entram em contato e elas começam a ter romances com esses presidiários, muitos deles presos por assassinato. Inclusive eu vi um caso de uma mulher que ela tinha dois presidiários com quem ela se correspondia. Um era o namorado oficial e o outro era o amante. E ela estava totalmente tranquila de se relacionar com dois criminosos. Pelo contrário, ela estava escolhendo com qual deles ela ia se casar a hora que eles saíssem da cadeia, da prisão. E o que eu mais vejo muitas vezes na página narcisista sem a máscara são, infelizmente, mulheres defendendo esses criminosos. Quando lançou aquela série na Netflix sobre o Jeffrey Dahmer, que era o canibal lá dos Estados Unidos, que devorava suas vítimas, que geralmente eram homens, né? Eram homens. Eu vi muitas mulheres se apaixonarem pelo ator, se apaixonarem pelo ator, não o ator, mas o personagem. Eu vi isso em vários comentários espalhados pela internet. Então, pessoas maravilhosas, não é de se admirar isso daqui. Às vezes, a pessoa gosta realmente daquela emoção de correr o perigo. Ela acha que ela vai mudar aquela pessoa, que ela é a fada madrinha, vai consertar aquela pessoa, vai ser a primeira a curar aquela pessoa. Eu já peguei comentários em direct de vítimas que falavam pra mim. Eu só gosto de me relacionar com psicopatas. Eu só gosto de me relacionar com narcisistas. Pra mim, um homem comum não tem graça, é chato, a vida é chata, eu já peguei. Então, se você se identificou, o que eu te aconselho é busca e tratamento, porque a sua origem está lá na infância. Provavelmente, você veio de lares abusivos, de pais ditadores, agressivos, e talvez você enxergue que essa é a única forma de amar. Ou que essa é a única forma de ser amada. E aí, é só uma terapia mesmo com alguém especializado para que você consiga ressignificar tudo isso e possa sentir graça em relacionamentos mais saudáveis. Tá? Então, não é de se espantar. Muitas das vezes, as vítimas vêm atrás de mim e falam, Carol, eu tentei avisar a nova vítima. A nova vítima já sabe que ele foi preso, que ele me espancou, que ele tem não sei quantas marias da penha em cima das costas e ela tá com ele. Talvez ela tenha esse distúrbio aqui. Talvez não seja uma questão extrema de manipulação. Muitas das vezes, eles manipulam, fazem a gente ficar com dó, mas às vezes, a pessoa tem esse distúrbio aqui também. A vítima pode ter esse distúrbio. E aí, ela gosta desse tipo de pessoa mesmo. Se você for ver o histórico dela, ela sempre se relaciona com pessoas perigosas, com pessoas assim. O duro é que, geralmente, o fim de uma vítima, de uma pessoa que tem esse distúrbio e que entra nesse mundo é ou a morte, porque ela pode, a qualquer momento, ser assassinada por essa pessoa perigosa, ou então, dependendo se ela também tiver um pezinho na psicopatia, faz igual as seguidoras do Charles Manson. Saem matando por aí em nome dele e aí, elas passaram a vida inteira na cadeia por causa disso. Todas elas pegaram prisão perpétua. Pra quem conhece o caso do Charles Manson, sabe que todas elas foram condenadas junto com ele. Todos eles pegaram prisão perpétua e elas nunca mais sairão da cadeia. Então, tem vítimas entre aspas, que até cometem crimes para agradar os seus abusadores, os seus líderes. Por isso que a gente tem que se olhar com maior atenção.